Vem me amar, vem me amar, que esse amor não vai ser feliz Quando abriu o coração durante uma temporada de Recife Destaque para quando ele fez questão de enfatizar Que o sucesso da música Liga Pra Mim Que até hoje é estourada em todo canto Se deve a nossa eterna musa do forró Paulinha Abelha Ao cantar com a Rara e com o Bel Ao final da música ele fez questão de dar os créditos A sua ex-esposa, amada por todos Pelo grande sucesso da música Além disso, ele cantou cheio de emoção Deixando todo mundo feliz na vida Os seus grandes sucessos como Te Acho Tão Linda E ainda te amo Quer conferir os melhores momentos? E o cantor deixando claro a importância de Paulinha Para as criações Então olha aí Tchau! Não faz assim Eu me deprimo todo sem você aqui Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você não... Não faz assim Sem esse amor, meu Deus O que vai ser... Vamos cantar! Agora joga a mãozinha pra cima e diz Vem de praça, por favor É uma chance É uma chance É o nosso amor Festival temporal Marra e Juliana O maior festival Todos sabem que eu te amo O que? Vem Vem de praça, por favor Vem de praça, por favor Pela chance É o nosso amor Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você anda logo pra voltar Oh, vem Vem de praça, por favor Uma salva de palmas Pro nosso irmãozinho Marlos Viana, minha gente Tá linda Obrigado, gente Cara Marlos Eu não sabia Quando a gente regravou essa canção no DVD Em Salvador Que ela iria tomar essa proporção Sem dúvida nenhuma Uma das músicas Mais em alta no YouTube Do DVD atemporal Eu tô feliz porque Tantos artistas regravando agora Semana passada Quem regravou foi o Pabllo Eu vi E ficou linda também Ficou linda Pabllo canta demais Zé Vaqueiro Que bateu 12 milhões de visualizações E hoje é a música mais vista Do DVD atemporal no YouTube do Calcinha Preta Amém Queremos Claro que isso se deve muito A nossa grande, querida, saudosa Paulinha Abelha, né gente Sempre E também A nossa empresa faz mídia Que tem fazendo um trabalho maravilhoso Aqui enalteceu o trabalho do Felipe Do Diacis, do Wagner Da Fernandinha Da Bianca Enfim, de toda a equipe Agora vamos fazer o seguinte Hoje é dia de alegria E eu quero celebrar essa canção Doze milhões, minha gente Doze milhões Graças a Deus e a vocês A galera que tá em casa também Vamos fazer um negócio diferente Bruninho, apaga tudo agora Vem de praça E o que? Deu uma chance Lindo Oh vem Lindo demais Vem de praça Por favor Deu uma chance É madrugada eu estou tão sozinho Tô precisando de você Tô precisando de você Junto a mim Vai O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Não sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chorar Ou está nem aí Vai Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Por você me apaixonei Solta a voz, escala a mão Eu queria dar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Bora A mais gostosa do Brasil As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor O maior festival de forró do planeta Temporal Forró A princesa Me desculpa por favor Se eu te magoei Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha No forró É não É não O que eu sinto por você é amor Te acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Fazer uma canção de amor Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te mostrar Eu te amo e jamais eu vou te deixar tão bonita Rainha Silvânia Aquino E até meu violão Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te... Não me perguntam mais Como vai você me das marcas É saber que eu tenho que te esquecer E ver longe assim fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Sei que... Calcinha preta E seu coração, nosso amor Não acabou Completamente É que eu ainda te amo Ainda te amo Te quero demais Como antigamente Sei que em seu coração, nosso amor Ele não acabou Nunca acabou Completamente Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Se existir mulher mais cheirosa que essa, é impossível. Se existir mulher mais queira, é impossível.